Essa é uma história de amargar Conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar Tudo que ela quer, o pai dela dá Desde casa em Ubatuba, bem no Guarujá E fim de festa, ódio pra ela, ela sorriu pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado, telefone, celular Eu só tenho uma magrela e um apê do PNH Eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo tudo o que ela gosta de escutar E deve ser por isso que ela vem me procurar O pai dela riu de mim porque meu carro é popular Ainda me deu uma notícia de desanimar Rapaz, você não é pão pra minha filha, não Quem é teu pai? Quem é você? O que você faz? Vou investigar você E fim de festa, ódio pra ela, ela sorriu pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado, telefone, celular Eu só tenho uma magrela e um apê do PNH Eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo tudo o que ela gosta de escutar E deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Banda Fã!